Olá, quarto ano! A montagem que faremos essa semana se chama balança de um prato. Na semana passada, nós montamos a balança de dois pratos. Então, vamos ver como ficará a balança de um prato agora. Antes, nós vamos entender um pouco a ideia de peso e massa. Você já deve ter perguntado, ou alguém deve ter perguntado para você, quanto você pesa. E talvez você respondeu, ah, eu peso 40 quilos, 50 quilos. Esse tipo de conversa é muito comum em nosso dia a dia. Mas será que nós estamos relacionando corretamente o valor de 50 quilogramos com o peso? Na verdade, não. Quando nós dizemos que pesamos 50 quilos, por exemplo, Na verdade, esse valor se refere à sua massa corporal e não ao seu peso. Então, o correto seria dizer, a minha massa é de 50 quilogramas. A minha massa corporal é de 50 quilogramas. E não o meu peso. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Todo objeto possui massa. Nós também temos a nossa massa corporal. Já o peso é a força da gravidade agindo sobre os corpos. Essa força permite que os corpos fiquem no solo. Sem a gravidade, nós estaríamos flutuando. O peso muda conforme a ação da gravidade. Então, prestem atenção. A gravidade na Terra é bem maior se comparado à gravidade da Lua. Uma pessoa que pesa 78 na Terra, na Lua iria pesar 13. Pois a ação da gravidade é diferente. Isso é o peso, pessoal. Agora, a massa da pessoa na Terra é igual à massa da pessoa na Lua. A massa corporal não irá mudar. Nós temos aqui uma charge do Garfield. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Porque ele falou peso. Então, o peso está ligado diretamente com a gravidade. Se ele for para um local onde a gravidade é menor, o peso dele será menor. Agora, se ele falasse, eu quero que a sua massa corporal diminua, aí sim ele teria que emagrecer, fechar a boca. Não é verdade? Então, nós vamos montar uma balança de um prato e iremos colocar sobre ela alguns objetos que serão pesados. Vamos ver como ficou a montagem? Então, quarto ano, essa semana nós montamos uma balança de um prato. Aqui é o prato da balança onde nós colocamos o peso. Aqui fica o ponteiro da balança. E quando nós colocamos o peso aqui no prato da balança, o ponteiro se move indicando uma medida desse objeto. Aqui nós temos o que nós vamos chamar de medidor e aqui é a base da nossa balança. Nós temos algumas peças e seu peso aproximado. Por exemplo, o lastro pesa 50 gramas. Então, quando nós colocamos no prato da balança, nós vemos que o ponteiro da balança se movimenta, marcando no medidor uma distância. Temos também a roda grande com pneu. Observe que quando nós colocamos no prato da balança, o ponteiro quase não se movimenta, pois é muito leve. O suporte para pilhas também tem um peso de 50 gramas. Quando nós colocamos no prato da balança, o ponteiro se move, marcando no medidor o peso do suporte para pilhas. Então, nessa configuração, o limite máximo em gramas que a balança é capaz de medir são 150 gramas. Agora, prestem atenção. Nós temos algumas perguntas na página 6. Um grampeador, pessoal, vocês acham que a massa desse grampeador é maior ou menor do que 40 gramas? Sim, é maior. Um estojo cheio, ele tem massa maior do que 40 gramas. Um lápis de escrever tem massa menor que 40 gramas. Já um caderno tem massa maior do que 40 gramas. Então, vocês também devem observar a sua volta e escrever 4 objetos que tem massa maior que 95 gramas. E depois, 4 objetos que tem massa menor que 20 gramas. Se nós pegarmos alguns objetos próximos a nós, que são necessários para que somem 150 gramas, nós poderíamos, por exemplo, responder 3 lastros ou 3 suportes para pilha. Agora, quarto ano, nós fizemos uma modificação na balança. Nós colocamos dois pneus, o que vai interferir no ponteiro. O ponteiro, quando nós colocarmos agora um objeto na balança, ele irá percorrer uma distância menor no medidor. Assim, a balança permitirá medir uma quantidade de gramas maior. Então, prestem atenção. O lastro, que continua com 50 gramas, quando nós colocamos aqui na balança, observem que o ponteiro, ele quase não se movimenta. E anteriormente, quando só tinha um pneu, ele fazia um movimento bem maior. Com essa modificação, nós conseguimos medir 300 gramas na balança. Então, para marcar 300 gramas, nós precisamos, por exemplo, de 6 lastros ou 6 suportes para pilha, que daria o valor de 300 gramas, que é o limite da nossa balança nessa configuração com dois pneus. Então, essa foi a montagem da semana. Agora, para essa semana, vocês farão os exercícios da página 5, 6 e da página 7. Respondam os exercícios e me enviem por e-mail. Não esqueçam de enviar, pois estão sendo avaliativos. Tenham uma ótima semana e nós nos vemos na nossa próxima aula.